Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um grave acidente foi registrado na PR-445, em Bela Vista do Paraíso, no Paraná. O acidente aconteceu na noite deste sábado, 16 de abril, e segundo informações, uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas. Era por volta das 23 horas, quando os socorristas foram acionados para atendimento às vítimas. O acidente envolveu três veículos, um Gol com placas de Bela Vista do Paraíso, um Hyundai com placas de Rolândia e uma caminhonete S10, também com placas de Bela Vista do Paraíso. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o Gol trafegava no sentido Londrina à Bela Vista do Paraíso, e na altura do quilômetro 103 da rodovia, o Gol bateu de frente com o Hyundai, que trafegava no sentido contrário. A caminhonete, que trafegava no mesmo sentido do Gol, acabou também colidindo com um dos veículos e capotou. Quem conduziu o Gol era Marcos Vinícius Araújo Maximiano, de 18 anos. Marcos não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML de Londrina. Uma passageira do Gol de 20 anos teve ferimentos leves e foi encaminhada para a Santa Casa de Cambé. O condutor do Hyundai, duas mulheres e uma adolescente tiveram ferimentos leves. Já os ocupantes da caminhonete que capotou, o motorista, uma mulher e uma adolescente, também sofreram ferimentos leves. Todos os feridos foram encaminhados para hospitais de Londrina e região. As causas do acidente serão investigadas pela polícia. Legenda por Sônia Ruberti Radar do Vale. Compromisso com a informação.